A dica desse vídeo são modelos de bolsas bordadas, para dar aquele toque jovem e alegre no visual. As bolsas são fundamentais no dia a dia da mulher, seja nas mais diversas versões. Essas em específico são mais coloridas e modernas. Vamos deixar a seguir dicas para encontrar esses modelos de bolsas. As bolsas que trouxemos nesse vídeo são bordadas. São bolsas cheias de cores que transmitem mais alegria e um toque de cor no visual. Se você também gosta de bolsas bordadas e quer ver mais dicas de bolsas aqui no canal, é só deixar nos comentários, amei o vídeo, que vamos trazer mais dicas incríveis para você. Uma dica para usar bolsas bordadas é se você quiser uma atenção total a um look, como um vestido, por exemplo, a ideia é usar uma bolsa bordada que seja da mesma cor do vestido e que possua bordados mais sóbrios. E para quem deseja dar destaque à bolsa bordada, a dica é ousar e escolher bolsas extravagantes. Bordadas com aplicações, em cores diferentes, esses modelos que trouxemos são ótimas dicas. Além das bolsas, a seleção também apresenta modelos de mochilas, que também são super práticas e facilitam o dia a dia da mulher. Esses modelos de bolsas e mochilas bordadas são apenas algumas dicas e servem de inspirações. E podem ser encontradas através do link da loja, que deixamos na descrição desse vídeo, que fica logo abaixo do título. Acompanhe também o nosso blog, com dicas incríveis sobre o universo feminino. Vamos deixar mais algumas dicas, logo a seguir desse vídeo, para você poder ter mais inspirações para fazer as suas composições no dia a dia. Para não perder nenhuma das nossas novidades, basta se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Se você gostou, deixe também o seu like e compartilhe com uma amiga que também é apaixonada por esses acessórios.